E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve, assiste esse vídeo completo e no final comenta o que você tiver achado. Não esquece de compartilhar com seus amigos e também curtir esse vídeo e os outros. O link das redes sociais estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, bora logo pro caso. Caroline Louise Crush nasceu no dia 12 de julho de 2001, em Atenas, na Grécia. Ela era filha do casal David Crush e Susan Della Cuesta. A família morava em Alonísios, onde ela cresceu e conheceu Babis Agnostopoulos aos 15 anos. Na época, ele era um piloto de avião e ele tinha 28 anos. E, obviamente, aos 15 anos, ela ainda estava na escola. O encontro dos dois aconteceu quando ela estava viajando de helicóptero com sua mãe. E ali eles se conheceram, começaram a conversar, começaram a se encontrar e a namorar escondido. Em 2018, os dois se casaram, sem que a família soubesse, em Portugal. Porém, com o tempo de relacionamento, tudo começou a ficar bem tóxico. Segundo Caroline, o Babis era um homem muito sufocante, muito tóxico, que teria limitado o contato dela com os amigos, rastreado todos os seus passos. E, segundo ela, ela tinha acreditado também que ele tinha colocado câmeras na sua própria casa. É dito que, depois de um tempo, a Caroline vivia praticamente com medo dentro de casa mesmo. Recentemente, o casal vinha passando por terapia de casal. Ambos tinham passado por uma terapeuta. Que foi quando a Caroline começou, então, a falar tudo o que estava acontecendo dentro de casa. Segundo essa terapeuta, a Caroline dizia que não podia ter dinheiro e que, quando ela quisesse sair de casa, por exemplo, ela tinha que chamar um taxista, um específico, que era amigo do Babis. A terapeuta ainda deu alguns conselhos e tentou, de certa forma, fazer com que ela saísse daquela casa, orientando, então, a terminar esse relacionamento. Mas os dois tinham planos de construir uma nova casa, então decidiram continuar como estavam. No dia 11 de maio de 2021, a polícia da Grécia recebeu uma ligação do Babis, dizendo que ele estava amarrado dentro da sua própria casa. Quando a polícia chegou ao local, eles encontraram realmente o Babis estava amarrado, amordaçado, ao lado da cama, no quarto. E em cima da cama estava a filha do casal, de 11 meses, chamada Lídia, ao lado de sua mãe, Caroline, aos 19 anos, que estava morta. Segundo o depoimento de Babis, naquela madrugada, por volta das 4h30 da manhã, três assaltantes encapuzados invadiram a casa pela janela do porão, e eles mataram o cachorro da família, colocando ele, então, enforcado na escada da casa. Eram dois andares. E depois disso, esses homens subiram até o quarto do casal, exigiram que eles dessem todo o dinheiro da casa, enquanto ameaçava o casal e a bebê com uma arma. O Babis teria dito, então, onde estava todo o dinheiro, que era cerca de 10 mil libras, e os assaltantes foram procurar. Porém, nesse momento, eles teriam apontado a arma para a bebê Lídia, de 11 meses, o que teria deixado a Caroline furiosa. A Caroline era uma jovem bem forte, ela fazia artes marciais já há alguns anos, e ela teria ido, então, para cima desses assaltantes, que seria o momento onde eles teriam amarrado a Caroline e a matado, sufocada, ao lado de sua filha. Com toda essa série de detalhes dados pelo marido, a polícia, então, começou a investigar em cima disso. Porém, algumas coisas na casa chamaram um pouco a atenção da polícia. Começando pelo fato de que, supostamente, os assaltantes teriam tirado o cartão de memória da câmera de segurança da casa. Além disso, nenhuma impressão digital foi encontrada no local, a não ser impressões digitais da família. Enquanto todo esse procedimento, o Babis, ele participava de vigílias, ele dava entrevistas, chorava com a família, e, inclusive, ofereceu uma recompensa de 300 mil libras para que encontrassem os criminosos. Na época, um homem foi preso quando ele estava tentando fugir do país com um passaporte falso. Esse homem, então, foi dado como principal suspeito por conta disso, e, segundo ele mesmo, durante a cadeia, ele foi torturado pelos policiais que insistiam para que ele falasse o que ele tinha feito com a Caroline. Porém, ele não sabia nem quem era a Caroline, nem o que estava acontecendo, ele só queria realmente fugir dali, porque ele estava envolvido em um suposto roubo. A morte da Caroline, na época, gerou uma comoção absurda pela mídia grega, porque lá é muito comum esses tipos de morte, invasões, etc. Mas não pelo fato de como tudo se deu pela morte de uma jovem mãe ao lado de sua filha. E tudo piorou ainda quando, 37 dias depois da morte dela, durante o velório, inclusive, um pouco tempo depois do velório, o Babis foi dado como principal suspeito. Segundo os policiais, o homem teria se recusado por pelo menos uma semana a entregar o seu celular para mais investigações. Isso era uma coisa meio confusa, meio estranha, para quem estava tentando descobrir os assassinos da própria mulher. Além dos fatos que eu já disse, né, sobre não ter impressões digitais além deles. E foi descoberto também que o cartão de memória foi retirado por cerca de uma hora da manhã, e não quatro e pouco da manhã, que seria a hora que os assaltantes teriam invadido a casa. Além disso, segundo o relógio do próprio Babis, foi visto que durante o momento da tal invasão, todos os aplicativos continuaram sendo executados. Ou seja, estava tudo normal. Então, no dia 17 de junho daquele ano, depois desse memorial, desse velório, onde o Babis, inclusive, chorou abraçado com a mãe da Caroline, os policiais foram até lá de helicóptero e chamaram ele para acompanhá-los até Atenas. Então, durante um novo depoimento, o Babis acabou confessando tudo o que ele tinha feito. O depoimento durou cerca de oito horas. Segundo ele, o casal tinha tido uma briga, porque a Caroline teria supostamente empurrado a filha, a Lídia, para fora da cama, e ela não queria pedir desculpa. E ele ficou com muita raiva, e ele teria, então, a sufocado com um travesseiro. Mas, como ela era uma mulher muito forte, ele a achou até estranho, porque ela estava gritando, mas, quando ele viu, ela já tinha morrido, e isso deixou ele completamente desesperado. E, segundo ele também, foi tudo inventado, realmente. Toda a cena do crime foi colocada ali, a Lídia ao lado da sua mãe, o cachorro que ele matou, tudo para que a sua filha não crescesse, sem os dois pais. Ele foi acusado de homicídio doloso, morte de animal, falso testemunho, e falsas denúncias às autoridades. No tribunal, a terapeuta, então, falou sobre tudo que a Caroline tinha dito, todo o medo que ela vinha sentindo, inclusive dizia que o Babis enchia a boca para falar que o casamento era perfeito, mas que ela sabia que não era daquele jeito. Ela também citou o fato de que o Babis somente casou com uma adolescente, aos 15 anos, para poder, então, dominá-la, já que ele era um homem completamente narcisista, e que ele só matou o Roxy, também o cachorro, como uma forma também de simbolismo, já que o cachorro era, assim, uma coisa favorita na vida da Caroline, depois do filho, né, óbvio, e quando ela ganhou esse cachorro, foi uma forma até de descanso para ela, e que ele teria feito isso, obviamente, de propósito. A família da Caroline ficou em completo desespero, quando soube quem tinha cometido o crime, principalmente por saberem que ele encenou todo daquele caso, que ele deixou a filha do lado da mãe morta, né, vendo tudo acontecendo ali, com apenas 11 meses. Segundo os depoimentos, foi concluído, então, que naquele dia, a Caroline, na verdade, tinha escrito no seu diário que ela tinha decidido terminar o relacionamento, que ela ia sair da casa, que ela ia para algum outro lugar, e por conta disso, eles devem ter tido alguma discussão, que levou à morte da Caroline. O Babis, na hora da sentença, ele implorou por uma sentença reduzida, dizendo que tudo não passou de um crime passional. Porém, ele foi considerado unanimamente culpado de todos os crimes, e de assassinato premeditado, e foi condenado à prisão perpétua, onde ele divide cela com outros dois prisioneiros considerados VIPs, que é um ex-chefe de teatro, acusado de três estupros, e um ator, Petrus Filipides, também acusado de estupro. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse caso, confesso que eu não conhecia, mas eu achei um caso bem interessante para trazer para vocês, é um caso recente, e eu trouxe todas as informações que eu encontrei sobre. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, comenta o que você achou, segue nas redes sociais, e é isso, muito obrigada, valeu, e tchau, tchau.